Rai Lourenos Rai Lourenos Rai Lourenos Rai Pessoinha Espera, vamos de novo Fugiu Ai Não, vamos de novo Corta 1, 2, 3 e Rai Pucati Começou a gravar Rai Pucati Vamos saber o que é isso É um apocalipse de pessoas Ai meu Deus Tá, a gente vai brincar de que? Ó, primeiramente Vamos apresentar Ela Ela é a Malu do canal Ah, é do cabelo roxo Eles já me viram uma vez E me viram também E essa aqui é a Gi A Gi amiga da Gi Uma palavra que não está no canal E eu sou a Lavinia, como você já sabe Mas tem que ir pro canal É, imagina Ela vai botar de cinto Não é de cinto não Ai meu Deus, minha Minha coisa A Gi vai brincar de boca E eu não sei como brincar Eu sou ele de Acactus Acactus, não Acactus 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 por falta A gente vai estrapar aqui nessa rua Acactus A Júlia Deixa eu pra lá Júlia, vamos brincar aqui Ali a Codoro A Codoro A Codoro A Codoro A Codoro A Codoro Tá Eu vou me tacar Se você sacar eu não vou te segurar Deixa eu falar Taca Vou me ticar Se você tacar eu não vou te segurar Taca, tá bom Obrigada! Quem vai? Quem vai? Eu tô com medo, eu tô com medo! Agora é! Agora é! Sai! 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 Eu sou linda! Sou livre! Vai falar! Eu que sou linda! My heart! My heart! My heart! Mi coração! Eu sou linda! Mi coração! Mi coração! Nós somos uma banda de recantadas! É! Não diga! É super normal isso! Só que não! Nada demais! É! Normal! Nós somos pessoas normais! Ai! Desculpa! O que faz? É que eu sem querer puxar! Sem querer! Não, do nada! Oi! Oi! Tá bem? Tô! É que ela vai ser muda agora! Eu vou virar muda! Bem! A gente vai decidir os paranauê loucos lá! Já voltamos! Vou mostrar o seu neném! Ei! Hoje! 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 Enquanto! O neném dela é o cachorro dela! Bob! Bob! Volta! Tá acabando o tempo Eu acho, não sei Eu acho que tá acabando o tempo Mostrou o meu nenê? Mostrei Ele é aquele meu nenê Tchau Adeus Adiós Adiós Agora vocês vão ter que me pegar Pra ver o meu celular Eu sei Tchau Tchau, Fucaxes Tchau, Fucaxes Tchau Acabou